Ok, pessoal, dica do dia. Muita gente tem me perguntado sobre o Panantucan, sobre o boxe filipino, onde fazer. Aqui no Rio de Janeiro tem a minha própria academia, a Combato Center. Aqui eu administro em vários horários o boxe filipino, mas no interior de São Paulo você tem ótimos divulgadores, que é o guru Rodrigo Ramos e o guru Bruno, que já foram da minha escola antes. E principalmente, se você quiser aprender de verdade, qualquer lugar do Brasil você pode fazer com o mestre Richard Clark. Ele tem 22 anos de experiência nisso e ele está comigo desde o início e é o cara que sabe cálice, sabe silate, sabe tudo o que precisa para fazer o melhor boxe filipino. Se você quiser o contato dele, o meu para qualquer coisa, o WhatsApp é 21972850287, no Brasil inteiro.